Olá, boa tarde! Como é que você tá? Tudo bem por aí? Hoje é sábado, dia 30 de agosto e o credencial está entrando no ar. No programa de hoje, ainda em ritmo de aniversário, você vai ver... Um pedacinho do que rolou na festa de aniversário do credencial no Velvet Bar. Bate-papo com a banda Cachorro Grande nos bastidores dessa balada. Espetacular, viu? Porque a galera tá muito animada. Estou recebendo. As notícias da semana no quadro No Elevador. O clipe do NX Zero, pela última vez. Não, eu não vou te deixar ir embora assim. E pra começar o programa, atendendo a dezenas de e-mails, de pessoas que assistiram e querem ver de novo, de gente que não conseguiu assistir, nós vamos rodar a matéria da história do credencial. Como é que surgiu esse programa? O que aconteceu? O ano era 2006, né? O ano era 2006. O que você estava fazendo? Provavelmente torcendo para o Brasil na Copa do Mundo. E mais tarde, chorando porque o time perdeu nas quartas de final. Pode até ter ido ao show dos Rolling Stones na praia de Copacabana. Ter torcido para o casal gay de Brobeck Mountain ganhar o Oscar. Pode ter visto o vôlei masculino do Brasil ganhar o Mundial. Ter assistido ao show do U2 no Estádio do Morumbi. Acessado os primeiros vídeos do YouTube. Ou até ter se transformado em emo. Mas enquanto você fazia todas estas coisas, a Jani, o Murilo, o Eros, a Mayara e a Carol bolavam pautas, discutiam matérias e gravavam imagens. Era o começo do credencial. Domingão, 8 horas da manhã, turma do credencial. A expectativa era enorme. Tá bom, cara. Boa sorte pra você, tá? No início, tudo era muito diferente do que é hoje. Um jipe no meio da lama. O credencial está entrando no ar. A gente ainda pertencia ao mundo analógico de imagem. E a Jani até tinha o cabelo comprido. Com tanta banda bacana. Aliás, você consegue se lembrar por quantos cortes de cabelo a Jani passou até chegar ao de hoje? Tá perdido. Gente, é só isso. De lá pra cá, algumas coisas, é claro, quase não mudaram. As trilhas sonoras das matérias continuam com a mesma pegada. E a Jani continua dizendo... Hoje o credencial veio... Hoje o credencial veio a um campeonato de squash. Hoje a nossa turma veio assistir um show de Night Boots. Porque hoje o credencial vai te ensinar a escolher uma guitarra. Hoje o credencial veio conhecer o David Nen. Aliás, você já imaginou quantas vezes a Jani já disse esta frase? Hoje o credencial veio... E hoje o credencial vai... Hoje o credencial vai falar sobre... Porque hoje o credencial... Isso sem falar no... E aí? Olá! Olá! E aí? E aí? E aí? Olá! Tudo bom com você? Em dois anos de programa, foram muitas as pessoas que passaram pelo credencial. Trabalhando e se divertindo com a gente, deixando saudades. Credencial vai no teatro! Nós vimos de perto coisas que de outra forma não teríamos a oportunidade de ver. O dente dourado do Humberto Gessinger. Os toys art da casa do Miranda. A escola do Cirque de Soleil. O show da Bjorg na primeira fila. As gorias chavecando o Brandon Flowers do The Killers nos bastidores do show. Os produtores chatos da banda My Chemicals Romance. E descobrimos um monte de coisas. Que a galera que mora na zona rural adora andar de bike. Que o baixo do Pleitas é inimitável. Que é possível vir do Peru ao Brasil em uma bicicleta. Eu sobrevivi em muitas coisas. Que as meninas da banda Cansei de Ser Sexy adoram Bob Esponja. Que o sertanejo ganhou de vez o sul do Brasil. É, uma tendência muito forte aqui. É, a gente aprendeu um monte de coisas em diferentes áreas. Em artes. Desistiu totalmente e veio pro violino. Moda e comportamento. Em esportes. Durante o jogo, a empolgação da torcida conta muito. Em culinária. Delícia. A gente falou sobre assuntos bem sérios. Mas o que você não sabe sobre o Alex é que ele é portador de paralisia cerebral. Ganhamos novos integrantes. Aquele dia que você chega pra pessoa amada e diz. Na maior parte, tudo gente louca. Oh, menino. Somente você. E o mais legal de tudo é que o espírito daquele começo de programa não mudou. A gente continua com a nossa credencial pendurada no peito. Entrando nos lugares mais inusitados. Se arriscando no que é radical. Conversando com as pessoas mais interessantes. E rindo um montão. Sempre deixando você participar de toda esta bagunça. A cada sábado pela tela da TV Tibagi. Rede Massa. Sábado que vem, meio dia e 15. E aí, você aguenta mais dois anos? Quer vir? www.programacredencial.com.br Você acessa o site, participa do quiz e concorre a prêmios. Esta semana, rola peças de roupa da marca Bainha com Arame. Da nova coleção Verão 2009. Que tá linda! E concorre ainda convite para o show de Jorge Matheus. Mais Fred e Inácio e Revolução do Forró. Dia 6 de setembro, sabadão. Uma mega festa no Parque de Exposições de Maringá. E aí? Tá afim de ganhar esses prêmios? Então acesse o site do Credencial e participe do quiz. Não saia daí. No próximo bloco do Credencial, você vai saber como foi a festa do programa. Mas agora a gente tá aqui com um calorzinho gostoso, mas nem assim eles abrem mão do terninho.